A AIDS no mundo e a história de quem viveu a intolerância do preconceito, discriminação de portadores do vírus, que inclusive passou a ser este ano considerada crime com pena que pode chegar a quatro anos de reclusão. Baseado em uma história verdadeira, o filme Clube de Compras Dallas mostra que na década de 80, a ainda pouco conhecida síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, era atribuída aos chamados grupos de risco, homossexuais, usuários de drogas, profissionais do sexo. A vida real pode ter tintas ainda mais fortes do que as pintadas na tela do cinema. Foi assim com esta mulher. Naquele momento para mim era uma sentença de morte, porque não tinha remédio, não tinha nada, e eles não te prepararam para a notícia. E chegou a ser agredida, até fisicamente, na rua onde morava. Eu estava andando de bicicleta, eles me derrubavam, eles me apedrejavam, eles me batiam. Era uma discriminação total que eu tinha. Às vezes eu ficava empurnada dentro de casa, com medo de sair na porta e ser apanhada. A agressão, além de configurar um crime de lesão corporal no direito penal brasileiro, está presente no artigo 129. Pela circunstância, também é um crime de preconceito. Está na Lei 12.984, deste ano, que pune com reclusão de um a quatro anos, condutas discriminatórias, entre elas, negativa de emprego, exoneração do trabalho, segregação no ambiente profissional, divulgação da condição do doente como ofensa e ainda recusa de atendimento em saúde. Na minha vida, o meu futuro é viver bem, é uma qualidade de vida, bem, sem prejudicar a pessoa que possa estar do meu lado. Tendo consciência que, assim, eu estou com um problema, tenho o vírus, mas que não passe para ninguém. A chamada epidemia do século começou a preocupar as autoridades em saúde no início da década de 80. Mas o primeiro caso de AIDS registrado no mundo foi antes, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, em 1977. Já o vírus da doença, o HIV, foi classificado em 1982 por pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer, dos Estados Unidos também, e do Instituto Pasteur, na França. Comecei a atender AIDS em 1987. Naquela época, a gente só aconchegava os doentes, cuidava das infecções oportunistas, eles tinham pneumonia, tuberculose, câncer de pele. A gente cuidava disso e tinha uma taxa de letalidade muito alta. A expectativa melhor que a gente tinha para os pacientes era dois anos de vida. E a maioria morria em seis meses. O vírus HIV ataca as células e destrói os glóbulos brancos, os linfócitos TCD4, que reduzidos deixam o organismo sem defesa, vulnerável contra micro-organismos, agentes que, numa situação de boa imunidade, nem representariam riscos à saúde do paciente. A célula de predileção do vírus é esse linfócito TCD4. E esse TCD4 está em todo o corpo, porque ele faz parte desse sistema de defesa, então está nos diversos tecidos. Então, a função dessa célula e a quantidade é como se meu exército de defesa ficasse mais suscetível para essas infecções específicas. Os primeiros medicamentos definidos para evitar a multiplicação do vírus foram os antirretrovirais, que não matam o HIV, mas melhoram a imunidade do organismo. As pessoas morriam realmente dessas infecções oportunistas. Pneumonias, meningites, diarreias, infecções no cérebro, infecções generalizadas. A partir da década de... no final da década de 90, mais ou menos em torno de 1997, nós descobrimos os medicamentos, uma combinação de medicamentos, que é conhecida como coquetel, que é uma combinação de três medicamentos ativos contra o vírus. Então, isso modificou dramaticamente a evolução da doença. Quando você introduz o medicamento antirretroviral, essa carga viral pode abaixar até desaparecer. Não quer dizer que você não tem mais o vírus, mas quer dizer que o vírus não está mais detectável, circulando no seu organismo. Os estudos para tratamento e cura da AIDS avançaram. Medicamentos foram desenvolvidos. Em 1987, foi criado o AZT, primeiro remédio para combate ao vírus. Em 1995, apareceram os inibidores de protease, que bloqueiam a enzima usada pelo HIV para se multiplicar. Em 1997, o tratamento com o coquetel se tornou padrão nos Estados Unidos. E o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a oferecer o grupo de medicamentos de forma gratuita. Em 2001, a Fundação Oswaldo Cruz, depois de quebrada a patente do Viracept, passou a produzir o medicamento que faz parte do coquetel com preço 40% menor. Em 2003, foi testada nos Estados Unidos a vacina que seria capaz de produzir anticorpos contra o vírus HIV, mas em uma minoria. Ainda não foi a cura. Em 2007, a patente do efavirense, medicamento antes comprado nos Estados Unidos, foi quebrada por decreto e o Brasil passou a produzir mais um remédio que faz parte do coquetel. Em 2012, foi criado o Truvada, que não foi capaz de combater o vírus sozinho, mas que pode reduzir em até 73% as chances de alguém contrair o HIV. Os estudos sobre a AIDS no mundo sofreram um prejuízo sem precedentes no dia 17 de julho passado. A queda do voo MH17 da Malaysia Airlines, abatido na Ucrânia e que matou 100 pesquisadores, queriam participar da 20ª Conferência Internacional de AIDS em Melbourne, na Austrália. São pessoas que estavam engajadas, que faziam pesquisa avançada. Então, a gente fica realmente muito penalizado. Avião que vai para o Congresso, geralmente a gente se solidariza muito com eles e com os familiares. E acho que essa situação vai ser um estímulo a mais para os pesquisadores correrem atrás dessa cura. E agora uma resposta que todos querem saber. E a cura da AIDS? Já existe? Com intervenções que são completamente controladas, cujo objetivo é a cura da AIDS, existe um caso de adulto relatado de uma pessoa também com uma intervenção completamente controlada. Então, assim, existe o potencial, por essas poucas experiências mundiais que aconteceram, de que no futuro a gente venha a ter um mecanismo de cura da AIDS. Mas hoje não existe cura da AIDS. Então, ninguém que se curou foi descrito na literatura. Então, ninguém que se cura da AIDS. 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 Então, ninguém que se cura da AIDS.